Uma pessoa muito querida minha postou, há uns dois anos atrás, na sua rede social, no Facebook, o seguinte questionamento. Por que nunca, jamais, na história dos milagres, ninguém ficou curado de um membro amputado? Deus não cura amputados? Se você quer saber a resposta, então assiste ao vídeo a seguir. Inscreva-se no canal, acione o sininho e seja muito bem-vindo. Vamos lá? Certamente, este questionamento é oriundo de pessoas ateias e céticas, que desconhecem os princípios espirituais e divinos. Ou se conhecem, simplesmente os negam e não acreditam neles. Na verdade, muita gente conjectura sobre a vida depois da morte. Mas, comparativamente, poucos pensam na vida antes do nascimento. Para muitos, parece óbvio que a vida começa com o nascimento e se conclui com a morte física. Contudo, se alguém pressupõe que a vida depois da morte seria igualmente justo e razoável pressupor a vida antes do nascimento. Observem que as pessoas estão sempre conjecturando sobre a vida após a morte, desconsiderando ou não cogitando a possibilidade da existência antes do nascimento. Precisamos entender que não devemos limitar o nosso julgamento somente à vida presente. Assim, possuímos um lasto considerável de encarnações. Muitas são as existências que atravessamos e ainda temos muitas por atravessar. E em todas elas, temos que espiar o mal praticado. Assim, nem tudo o que se passa hoje teve como causa o presente. Estes fatos é uma prova em contexto da reencarnação e comprova o atributo de imparcialidade de Deus e, sobretudo, a prova da lei do karma, o lei de causa e efeito na espiritualidade, onde o homem vai colher o que plantar. Nossos irmãos ateus e cépticos não compreendem que nem todos os acontecimentos desventurosos e dolorosos estão relacionados a causas da vida presente, e sim, de vidas passadas. E muitas são as provas e expiações que o Espírito precisa obrigatoriamente suportar. Acontece, muitas vezes, que o próprio Espírito, antes da reencarnação, escolhe o tipo de prova que deverá passar. Estas coisas nada mais são do que dívidas kármicas, e Deus, sendo imparcial, não interfere neste processo. Um cego, aleijado, amputado, ou louco, e etc., são provas e expiações que o Espírito precisa passar nesta atual existência para resgatar falhas cometidas em vidas passadas, e são necessárias para o seu crescimento moral e espiritual. O Espírito precisa ser lapidado das máculas e das imperfeições do passado e do presente. Se não paga nesta atual existência, pagará na vida futura. Nós somos a consequência de um passado, e o nosso futuro é a consequência do nosso presente. Portanto, a resposta a este questionamento cético-ateu é muito simples. Tudo tem uma razão de ser. Muitos Espíritos precisam passar por este tipo de prova que nada mais são do que dívidas kármicas, e Deus, que é imparcial, não interfere no karma das pessoas. O Espírito, encarnado ou desencarnado, precisa aprender com experiências vividas. Assim, querer que aconteça um milagre para uma pessoa que nasceu cega, possa enxergar, ou que haja um milagre de renascer ou regenerar um membro amputado, isto revela realmente um questionamento cético-ateu, ignorando os princípios da espiritualidade, considerando a vida do corpo como sendo a única vida, e que não existe, portanto, vidas passadas nem vidas futuras, não existe reencarnação, desconsideram a lei do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito. Este questionamento cético-ateu é o mesmo que perguntar para Deus por que ele não fez o corpo imortal, que não envelhecesse e não morresse. E desta maneira, os ateus, céticos, materialistas, positivistas, nililistas, jamais compreenderão por que pessoas nascem aleijadas, cegas e com deficiências mentais. Jamais vão compreender por que nunca antes, na história dos milagres, Deus curou um amputado. É isso aí, convido a todos para nosso próximo encontro no Deliberando sobre o Carma 27, tema muito interessante. Será que já nascemos na Terra com um destino traçado? O Carma significa o destino das pessoas? Não perco nosso próximo encontro e muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto